Olá, seja muito bem-vindo, ótima sexta-feira pra você, o seu Camisa 13 já está no ar, sempre aqui pela tela da RBA TV, pra te manter muito bem informado sobre as notícias do nosso esporte. Deixa eu te contar o que vai rolar aqui no nosso programa desta sexta-feira, pra você sextar junto comigo e com a nossa equipe. Hoje você vai ver que o Clube do Remo perdeu para o São Bernardo na estreia dos Azulinos na Série C. No País Sandu, Marquinhos Santos é apresentado oficialmente e diz que o elenco terá que ter foco e determinação na busca pelo acesso. E claro, você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, no arroba RBA TV Belém e o número do WhatsApp aí na tela também pra você participar com a gente nesta sexta-feira, pra gente finalizar a semana com chave de ouro 984017422. E claro, nosso site tc13.dol.com.br. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar a resposta do nosso Memória Troféu Camisa 13 desta semana, que foi a seguinte, qual o segundo jogador a conquistar por mais vezes o troféu camisa 13? Você participou? Será que você vai ser o grande sorteado nesta sexta-feira? Nosso Camisa 13 de hoje tá só começando, muita coisa vai rolar por aqui. Vem comigo! Bora começar falando de Série C. Ontem, infelizmente, não deu pro Clube do Remo, que estreou na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, perdendo para o São Bernardo por 3x1. Bora ver!